Então, agora a gente tem uma importância grande em relação ao que a gente entende como uma ação. Um karma, um processo. O Bhagavad Gita tem uma importância muito grande em o que é uma boa ação. Uma boa ação é aquela que você tem. O desejo de fazer algo, o conhecimento de fazer algo e a realização desse algo que você é feito. Então, isso a gente diz que é maestria nas ações. O que isso significa? Significa que não gera, nesse sentido, ações incompletas. E se não gera ação incompleta, você pode dizer que um dos caminhos para você cessar a necessidade de reencarnação é ser mestre nas suas ações. Então, nesse sentido, o karma-yoga é uma coisa bem importante. O yoga é, a princípio, dividido em três ramos. Karma-yoga, Gyan-yoga e Bhakti-yoga. O karma-yoga normalmente é definido como yoga da ação. Mas que ação é essa? É uma ação onde tudo o que precisa ser realizado é realizado. E como a gente sabe que isso, na prática, foi acontecido, no final você tem uma sensação de completude, de gratidão, de contentamento. Então, no geral, a gente não tem, assim, um professor dizendo Ah, você fez o seu dever de casa. Na próxima reencarnação, você vai voltar melhor. Ou qualquer coisa. A gente tem o sensor divino dentro da gente, que é completude, gratidão, expansão, contentamento, sensação de calor e vivacidade, vitalidade. Tudo isso são indicadores de que, olha, o que você fez foi absolutamente divino. E veja bem, esse divino não é no sentido necessariamente de uma coisa dhármica, uma coisa correta, justa, eticamente íntegra. É uma coisa que, na tua vivência, aquilo dali foi divino. Porque dentro dessa perspectiva, até as maiores atrocidades também são divinas. São desejos que serão realizados. Por mais que a nossa cultura judaico-cristã tenha uma discotomia muito forte entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é certo e o que é errado, isso nessa cultura é um pouco mais suavizado. Existem princípios universais, de violência, respeito, etc. Mas, para além disso tudo, tem um diva que está em evolução. E às vezes eu não fazer uma borrada, mas uma borrada feita com propriedade é melhor do que eu não fazer. Porque isso faz parte do processo de evolução do universo. O universo não está pronto, ele não está maduro, ele não está evoluído e desenvolvido plenamente. Então, umas borradas, mesmo que sejam umas borradas feias, se elas forem feitas com boa consciência, vai ser o processo que você precisou passar para se desidentificar daquela borrada. Melhor do que isso, que é como um desejo latente durante muito tempo. E aí, o que acontece? A gente não vai falar muito dos outros yogas, não, porque a gente está mais nessa parte do carne-yoga, mas isso é um aspecto importante. O que a cultura védica entende como processo de consciência? A gente tem o nosso iceberg e aqui a gente vai fazer uma ligeira comparação com a nossa cultura em si. É um fato razoavelmente sabido que acima da superfície fica um décimo da massa de gelo. E aí, a gente vem num copo. Mas tem muita coisa aqui para baixo. Aqui a gente vai chamar do nosso processo consciente. aqui a gente vai chamar do nosso processo subconsciente. Aqui a gente vai chamar do nosso processo inconsciente. Até aqui nenhuma novidade. Mas aqui a gente vai chamar do nosso processo divino. E isso é o que diferencia essa perspectiva de uma perspectiva analítica. Porque qual é a ideia da perspectiva analítica, seja ela qual for? A gente precisa resolver essa parte daqui. A gente precisa resolver. Então, a nossa psicologia é mais rajásica. Se a gente meio que definiu isso antes, para orar, no nosso entendimento, ele tem uma noção das coisas funcionando, só que é o ego dele que precisa resolver. Dentro dessa perspectiva, quem vai resolver qualquer coisa é a consciência cósmica. Isso significa assim, agora Deus vai cuidar de mim, eu não preciso fazer nada. É um pouco diferente disso. Nessa perspectiva, a gente trabalha muito para deixar Deus ter o espaço que precisa para fazer as coisas divinas, o Espírito, o que quer que seja. Mas onde é que estão os desejos aqui? Os desejos estão praticamente em todo lugar. Inclusive, se bobear aqui também. Então, aqui, a gente tem um mundo de desejos. Aí, vamos lá. Fazer coração, fazer dinheiro, fazer carro do ano, fazer um mundo melhor. E aqui também, aqui também tem desejos. Viajar. O que mais? Aí, vamos botar aqui um relacionamento legal. Todos os desejos estão aí. Qual é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva é os desejos, no geral, eles estão com o pezinho. no nosso processo consciente. Tem algumas forças que levam esses desejos para cima, tem algumas forças que levam esses desejos para baixo. Isso, por exemplo, se você vai em um ambiente onde todo mundo, a mente fica, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, um desejo teu que podia estar lá, meio que esquecendo do processo consciente, ele vai ganhar força. a gente já conversou dos elementais e tal naquela última sessão, então a gente já sabe mais ou menos como é que essas coisas ganham e perdem força. Mas, assim, o que é fundamental nessa história? Quem é que é o exterminador dos desejos nessa perspectiva? Exterminador dos desejos? Não é o chozinha. Existe uma coisa aqui que a gente chama que é a luz da consciência. Qual é a única coisa que faz os desejos sumirem? É um olhar desidentificado deles. Então, a gente vai chamar isso daqui de dhyana. A gente comentou que lá Existe Dharana, Dhyana e Samadhi. No estado de Samadhi não tem desejo. Mas no estado de Dhyana é onde a gente permite transformar o milho em pipoca. O que isso significa? Até o momento em que você está tendo desejo, eu já fiz isso, aqui está você, aqui está teu diva e no momento em que esse desejo está conectado com teu diva ele está ganhando força. Ele está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Chega aqui no... Aqui a gente está sonhando com ele, a gente está sonhando acordado, dormindo com ele, ele está passando o nosso processo e a gente não está observando nem muito bem. Mas ele chega aqui e você fala, não, eu preciso ir para a Índia, eu preciso não sei o que, não sei o que lá, você começa a ir para o seu plano de ação mais deliberado. Ainda que você não tenha uma noção tão grande de como é que esse desejo foi formado. Normalmente isso requer uma prática de observação muito consistente para você ver os primeiros traços do desejo aparecendo. Às vezes aquele desejo nem é teu, isso é interessante, os desejos devem ser transplantados. O desejo de outra pessoa entra no teu campo mental e se aloja lá. Então assim, a princípio você não é nem necessariamente progenitor daquele desejo. Às vezes ele está de outras vidas aí, na maior parte deve estar. Quanto mais a gente vai para o ramo do inconsciente, mais é de outras vidas. Então a gente pode assumir que o subconsciente e o consciente eles dissolvem quando a gente dissolve essa carapaça aqui. Essa parte do inconsciente são os vassinas, são as coisas mais profundas que estão marcadas no nosso hardware, mesmo que a gente fique, sei lá, 30 anos sem ligar aquele computador, aquele computador ainda vai ficar com aquilo ali. A gente tem essa memória de curto prazo, memória de longo prazo no computador. No nosso caso, a memória de curto prazo é aquilo que você quando apaga esse sistema desaparece. A memória de longo prazo é quando você apaga esse sistema permanece. Então quando a gente entra no processo de sono, isso é uma coisa que eu queria conversar um pouquinho hoje, a gente permite que esses pezinhos daqui vão pra cima, porque isso é tensão no nosso sistema. E aí, o que que acontece? Tanto os desejos e etc., os materiais não bem digeridos no nosso dia vão sendo metabolizados pelo nosso só dar capítulo? Como que do espaço onde a gente está também está entrando em jogo, esse nosso processo de consciência está mais aberto, quantas pessoas que estão contigo ali próximos a você, quanto que aos astros que estão circulando lá em cima, tudo isso está passando por aqueles canais do lado da nossa mente que estão entrando naqueles canais. Então, isso é um aspecto também super importante em termos psicológicos, não necessariamente os sonhos são seus. Existem, no mínimo, quatro tipos de sonhos. Os sonhos que são de coisas que você não viveu e ficou como desejo latente, que é muito o foco da psicologia freudiana, que eu conheço. Existem as coisas que você viveu e que não está muito bem metabolizado, que você precisa de um tempo para o seu sadhaka-pita metabolizar. Existem as vibrações que estão no ambiente, existem as comunicações sutis, que normalmente são as vendências e não sei o que, mas normalmente isso está dentro daqui. São raros e existe uma misturada deles todos. Só que não existe a menor diferença entre esse processo que a gente vive quando a gente está dormindo e quando a gente está acordando. a gente só acha que quando a gente está acordado a gente está mais aqui e quando a gente está dormindo a gente está mais aqui. Isso não é necessariamente sério. Então existe uma frase no yoga que é o conhecimento sobre o sono liberta a sua vida. Porque você aprende a viver o seu dia a dia como uma como uma neblina, no sentido de que esses processos que você julga que está vivendo conscientemente observa. Cada vez mais você vai ter a percepção de que eles estão muito mais vivendo você do que você vivendo eles. Quanto mais você respeita o teu processo subconsciente, você permite que o teu processo inconsciente se manifeste também. O que é isso para a gente? Soltou aqui a cordinha, isso daqui subiu e veio para cá, tem a chance da decisão. Tem um processo mental acontecendo. Normalmente ele está fazendo uma festa aqui dentro de você. O que é a prática do Dara na Idudiana que a gente chama de prática de meditação? É aqui, no meio dessa confusão, ter uma pausa. Aí nessa pausa você fala assim, opa, olhei você, olhei para a minha sombra. A sombra não é uma palavra boa porque isso pode ter uma outra condição. Olhei para o meu pé, vi meu pé, e meu pé está aqui. Nesse momento que você viu o pé, você tem uma chance de observar e falar, olha, posso mexer. Isso é uma ilustração tosca do seguinte sentido, você olha para a raiva, você olha para a ansiedade, você olha para o aperro, você olha para o desejo, não sei o que, opa, nesse momento aqui você tem alguma chance de ação. Ação, essa ação daqui, ação perfeita. Você pode, a partir daqui, ter dois caminhos, um, desidentificar, dois, viver, vivenciar. Mas essa decisão só está aqui. Nesse processo todo, você está embolado aqui. A gente fica muito mais embolado por aqui do que exatamente com um grau de consciência. Se você praticar as práticas que vão te levar a uma maior capacidade contemplativa, o que vai acontecer é que ao longo do tempo você vai ter mais espaço de ação e cada vez mais você vai ter esses vrites de uma forma menos caótica. que vai acontecer. Então, assim, por que que a gente no Yoga tem uma importância fundamental para as práticas? Porque a gente reconhece que o nosso período de ação é a princípio bem pequeno e o que a gente quer é permitir que ele se expanda e permitindo que ele se expanda aumentar o nosso grau de ação deliberada. tem uma uma acho que uma metáfora muito legal disso. Assim, quando você olha no espelho existe um tempo de chegar e voltar. Então, dessa forma, se você fechar o olho na frente do espelho na hora que você abrir você é capaz de se ver de olhos fechados. Então, acho que é justamente isso. o quanto porque assim na hora do espelho é uma observação. É uma observação. Isso a gente tem uma vantagem imensa na nossa cultura que a gente conhece o cinema. O cinema ele é um negócio assim em termos de psicologia védica absolutamente fantástico. A ideia de que você projeta numa tela e que você vivencia aquilo é absolutamente perfeita. Porque a gente está acostumado a ir no cinema, entendeu? Então, a gente está acostumado a vivenciar a emoção vendo o negócio. Quando a gente consegue fazer isso no nosso cinema interno nossa vida melhora muito muito rápido. Porque o espelho de alguma forma você está mexendo e não está acompanhando. Mas o cinema ele tem um pouco de vida própria. E essa vida própria para a gente que é fundamental porque essa vida própria que a gente vê no cinema ela é tal qual o que passa dentro da gente. No momento em que isso se torna uma verdade e mesmo pronto, começou. Começou o seu processo de responsabilização sobre a sua vida. esse é um momento bem interessante. Bom, então, tem uma última parte que eu gostaria de conversar um pouco que é sobre frustração. já que a gente já está mais familiarizado com o processo dos desejos o que acontece quando esses desejos eles chegam por aqui? Ou eles ganham uma prova do universo ou eles ganham uma negação do universo e aí você ah, estou feliz realizei as minhas vontades ou então não não foi dessa vez. todo mundo está acostumado a esse processo não está? Às vezes sim às vezes não. Conhece alguém que esteja fora dessa regra? Os iluminados. Fora eles a gente continua se identificando com esses desejos. E o que que é é quais são os tipos de frustração que a gente pode ter na nossa vida? Isso é um aspecto importante porque isso é uma coisa que tem bastante implicação no nosso dia a dia. Então o que que gera frustração? O que que gera algum tipo de apego e sofrimento? O primeiro deles é a vidya. A vidya vamos traduzir aqui como o esquecimento ou desconhecimento da nossa natureza cósmica. Vidya é nesse sentido assim, você é divino, cara. Isso é vidya, assim, não é só assim, ah, conhecimento, tal, tal. Um mais um é conhecimento também. Mas isso não é exatamente vidya. O outro é asmitar, que é você se identificar com alguma coisa transitória. se você se esquece do seu princípio divino, você se identifica com alguma coisa transitória. Isso em algum momento, mesmo que no primeiro momento tenha sido sim, depois já virá não. Isso é necessariamente como um material é. Impossível de escapar disso enquanto você está se identificando com essas coisas. Ah, mas eu vou lá e vou sempre conseguir completar meus desejos. Ah, boa sorte. O terceiro é apego. Apego no sentido de que você acredita que uma coisa que você conseguiu que por um determinado momento se fizesse vai continuar para sempre assim. Não vai. Vai mudar. Faz parte da natureza das coisas serem transitórias. Se não forem transitórias é porque nem é coisas. O outro é do eixo, que é a aversão. É, ou seja, eu não quero que isso daqui se aproxime de mim. Eu não quero que o não, eu não quero que o meu desprazer se aproxime de mim. E o outro é o abnivation, que é a noção de que isso daqui é o que você é. É um apego, uma identificação com essa casca. Então, assim, essas são as formas que vão gerar algum grau de tensionamento no teu sistema que em algum determinado momento isso vai ser negado pelo sistema do universo e aí você vai ter PAK. Clexo, eu acho que o melhor tradução de Clexo é isso. E aí faz PUM! Você sente, não é assim, estou me desiludindo com a vida, não é? PÁ! Teve aquela frustração mesmo, aquele sentimento forte, frustração. para terminar. Isso é uma coisa que a gente vai cada vez mais mergulhar. Esse processo daqui, isso é a parada. Tá? O que que isso significa? Na nossa perspectiva, quanto mais você subir isso daqui para o teu processo consciente, mais você vai conseguir analisar ele, isso vai ser solução para a tua vida. Na Psicologia Védica, você ficar vendo que você comeu arroz com feijão ontem na tua lixeira, não vai ajudar nada em sair da tua lixeira. Você precisa pegar ele, aquele lixo, e botar fora de casa. O que que significa isso? Desidentificação. Você só analisar os seus desejos, os seus traumas e tal, só vai estar reforçando aqueles caminhos durante a nossa conversa da sessão anterior. Quem é o grande responsável por queimar essas sementes? Sementes do karma, né? Karma agora nesse sentido daqui. É o processo de olhar onde você fica tanto tempo contemplando, tanto tempo contemplando, tanto tempo contemplando, que o seu lago suaviza, seja tensato o suficiente, e que o dele fez assim, plufit. Som. Som é a noção de tempo, som é a noção de espaço, som é a noção de identificação com qualquer coisa transitória, e isso é o que a gente chama de samadhi. Samadhi, existem graduações e existem variações, mas todos eles têm essa particularidade que é a mente no estado econômico. Você pode ter um samadhi olhando a onda do mar. Aquilo dali, de repente, plufit, desapareceu tudo da tua mente. Então, nesse momento, você tem uma faxina de que muito daqueles desejos que estavam grudados nos seus canais solveram, porque cortou esse canal daqui. Então, quem faz essa desconexão são os momentos de samadhi. É você que entra no estado de samadhi? Não. Você só abre a porta. O samadhi se manifesta através de você. então, a gente, a princípio, pode mergulhar. Pode ir no quinto dos infernos da nossa psicologia, que no fundo dela tem equinamunidade, tem o princípio divino, tem pura consciência. Então, muito mais do que ficar forçando essa galera, vem pra cima, quero te analisar, vem pra cima, quero te analisar, vem pra cima. a gente fala assim, cara, mergulha, vai fundo, no meio do caminho vai ter momentos tenebrosos, você vai entrar em contato com padrões horrorosos dentro de você, mas continua a mergulhar. Charfunda mesmo, que lá no fundo, quando você passar todos esses processos de identificação, só vai restar o princípio divino. Então, a gente tem uma perspectiva um pouco diferente, a gente mergulha e deixa com que a gente tenha técnicas pra fazer com que cada vez mais a gente entre em contato com os padrões mais cruéis e mais que a gente nega e mais que a gente não quer da gente, pra gente poder se desidentificar deles também. Quanto mais você enfiar o pé na jaca nesse sentido com consciência, mais permite que aquela jaca que estava ali você tome consciência dela. e cara, se a gente está aqui nesse padrão aqui humano, a gente tem muito pé na jaca aí dentro da gente e faz parte e celebre isso, é divino. Manda lá. Samadhi é uma coisa que a gente pode experimentar ou é uma coisa sem absoluto? Existe a noção do Samadhi em termos absolutos, o que significa que aí você já nunca mais se identifica com nada transitor. Você é uma pessoa que acendeu. Se nesse momento você parar de respirar não terminar de ferrar o seu universo todo. Isso é um grau de Samadhi. Vamos chamar isso de Samadhizão. Moksha pra facilitar. Mas existem vários momentos de Samadhi no seu dia a dia. Samadhi não é um negócio só pros santos e pros gurus e etc. Samadhi é um estado onde a tua mente está ecuânime. Samadhi. Samadhi é mente. O que isso significa? Tudo que é transitório está correndo transitoriamente pelo rio, fluindo, e tudo que é fixo está fixo, que é o teu princípio divino. Esse é um estado de Samadhi. Esse estado de Samadhi pode ser você tomando um café de fora, olhando a planta e de repente tem aquela sensação. Como é que você reconhece que é um Samadhi? Expansão, tranquilidade, contentamento, bem-estar, sem nenhum tipo de busca por nada externo. Você simplesmente está muito bem. Está tudo bem. o mundo está exatamente perfeito na forma como ele está. E você se sente grata por existir. Isso é um estado de Samadhi. E as nossas práticas têm o objetivo de facilitar a ocorrência desses momentos. Quanto mais você estiver num ambiente natural, quanto mais você estiver com a tua fisiologia limpa, quanto mais você estiver em companhia de pessoas que cultivam isso, mas isso vai se tornar espontâneo na sua vida. Você vai ter mais jardim cuidadinho para que o universo plante sementes de intoxicação divina. É isso. Está escondido? Amém. 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 Amém